Olá galera, sejam bem-vindos ao canal Tela dos Games, vamos continuando com a série clássica de 007, o mundo não é o bastante, vamos a missão 4, Roleta Roça, essa missão aqui não vamos ter combate galera, é uma missão bem curta, vamos ter que mandar ver no Blackjack, esse aqui é o único item que a gente tem, esse cartão de crédito aí com uma chave escondida nele. Essa parte eu não mostrou no jogo, mas o James Bond usa um óculos de lentes azuis que consegue ver por baixo da roupa das pessoas, se tem arma, faca. Bom, então aqui a gente só tem esses itens ó, desarmado e uma chave né, disfarçada de cartão. Aê, destravei. Esse aqui eu acho que é para ser aquele cara, como é que é, o Sr. Bolha eu acho o nome dele. Aquele cara na esquerda, o guarda-costas, o Sr. Bolha, faz pouco tempo que eu vi o filme de novo, por isso que eu estou me lembrando bem. Onde está o Renard? O terrorista? Sim, o terrorista. Ele bombou o MI6 e matou o Sr. Robert King. Agora ele está depois do Electra King. Ele não pode fazer isso por si mesmo, e eu acho que você sabe quem lhe ajudou. Electra King? Esse tipo de informação não vem gratuitamente, mesmo para você, Sr. Bond. Hmm, tenho uma ideia. O James Bond quer saber onde que está o Renard, o terrorista. Só que essa informação não é de graça, eu tenho que ganhar um dinheiro aqui no cassino dele para voltar com... Acho que com 100 mil eu tenho que voltar aqui. Deu. Só que no filme não era assim não, ficou no jogo, né? Para dar um pouco de objetividade aqui, né? Nossa, eu estava precisando de um chequezinho desse aí, mano. Bom, é hora de jogar Black Jack agora. Tudo bem! É, está tudo aqui. Oh, 21! Maravilha! Nossa, está 40 mil horas. Ah, 25. Caramba. Vamos lá, voltamos para o início de novo. Aí. Vamos lá, de novo. Aí, 20. Bem, bem jogado, Mr. Brown. Fiz 100 mil, hein, mano? Vamos voltar. Fiz 100 mil, hein? Fiz 100 mil, hein? Fiz 100 mil, hein? Está entregando os podres. Um cara chamado Davidov é o cara que sabe as informações que o James Bond precisa. Davidov e segurança da Electra King. Davidov não compartilha a mesma preocupação por sua segurança que você faz, Mr. Bond. O que? Ela acabou entrou no casino. Vamos ver se vai ter uma cutscene aí agora, uma cena do filme. O seu pai tinha uma linha de crédito de 1 milhão de dólares. Ele disse que o pai dela tinha uma linha de crédito de 1 milhão de dólares. Então, o que é que vai ser? 20 reais? Blackjack, o seu pai favorito? Vamos deixar isso simples. Uma carta. Hydro. Vamos simplificar uma carta, maior número. Na verdade, isso aí era um pretexto, era um pagamento que ela estava fazendo, só que o James Bond não sabia. Você está determinado para me proteger, não é? Talvez por você, você não tem que fazer isso. Não há ponto em viver, se você não se sentir vivo. Não há ponto em viver, meu querido. venha de novo esse é um jogo que eu não posso jogar é isso aí galera, na próxima parte então a gente continua com o clássico aqui no canal ingressando aí na quinta missão do jogo night watch é... não sei se é patrulha noturna acho que é isso me esqueci o significado é uma vigia noturna eu acho é isso mesmo bom galera, vou ficando por aqui, obrigado a todos que acompanharam a gameplay e até mais